Olá, aqui é Euridice Jorge do blog Criar Negócios Online. Hoje, nesse vídeo, eu vou te contar um pouco sobre mim. Tem muita gente que tem perguntado alguma coisa sobre mim, o que eu faço, se eu vivo da internet, como eu trabalho, onde eu trabalho. Então, hoje você vai ficar sabendo. Basta continuar comigo até o final do vídeo, tá bom? Muito bem. Para começar, eu estou aqui no meu cantinho de trabalho. Este daqui é o computador que eu trabalho na internet, que eu desenvolvo todos os meus negócios na internet. Eu moro em uma casa pequena, moro eu, a minha esposa e o meu filho. Sou casado, casado no civil, tá? Sou casado, tenho um filho de 12 anos, que já é um rapaz, e nós três dividimos esse computador aqui. Aqui é muito bem organizado, a gente tem horário para cada pessoa usar, sem que um atrapalhe o outro. Então, no horário que eu estou trabalhando no meu negócio, no meu expediente, eles usam o computador. No horário que eu estou em casa, eu uso. Muito bem organizado, sem dificuldade nenhuma. A minha formação é técnico em contabilidade. Eu fiz o antigo segundo grau com validade para técnico, com curso técnico em contabilidade. Eu posso exercer como contador em várias empresas. Cheguei a frequentar uma faculdade no curso de ciências contábeis, mas não consegui prosseguir. Estudei até o terceiro semestre e parei por causa de condições financeiras. E a minha atividade atual é cabeleireiro. Eu trabalho como cabeleireiro, tenho o meu próprio salão, trabalho para mim. Eu faço o meu horário de trabalho e vivo muito bem disso aí. Já trabalhei como entregador de madeira, já trabalhei como entregador de encomendas rápidas. Já trabalhei como servente de pedreiro. Eu trabalhei oito anos como pedreiro, já trabalhei como auxiliar administrativo de empresa, já trabalhei como administrador de empresa, já desenvolvi diversas atividades. E a que mais me deu lucro até hoje, a que mais me deu a rentabilidade, foi a de cabeleireiro. E eu decidi que queria também empreender na internet, que eu vi o negócio na internet, uma possibilidade de desenvolver mais os meus negócios e crescer mais e ter um lucro melhor. O meu maior sonho hoje é construir a minha casa. Eu moro no fundo da casa do meu pai e da minha mãe, de favor, eu não pago aluguel. É uma casa pequena, pequena, bastante apertada, mas eu não pago aluguel. E estou construindo uma casa. Já adquiri um terreno e estou construindo uma casa que é onde eu pretendo morar com a minha família. O meu objetivo é que dentro de dois a três anos eu conclua essa construção, mas vai demorar um pouco, porque eu não pretendo pegar empréstimo, financiamento. Eu estou construindo tudo à vista. Eu não devo nada para ninguém. Como eu sou um empreendedor particular, como eu não tenho a carteira assinada, eu não posso fazer conta, não posso fazer dívidas. Eu trabalho... as minhas maiores dificuldades hoje são os problemas de saúde. Eu tenho vários tipos de problemas de saúde. Eu tenho hoje... hoje eu sofro com um problema de pele chamado psoríase, que com muita dificuldade eu tenho conseguido controlar esse problema. Tenho conseguido... com alguns medicamentos que em casa eu tenho conseguido controlar. Também tenho hipotiroidismo, um problema na tireoide. Também tenho uma doença que foi diagnosticada há pouco tempo, chamada neurologia periférica, que afeta os meus nervos todos, da cabeça aos pés, que adormece todo o corpo de vez em quando. De vez em quando eu sinto dores. E também tenho um problema renal, que os meus rins produzem pedras de rins, produz muitas pedras. Eu tenho que estar fazendo o exame periodicamente, tomando líquido, chá, muita coisa para espelir as pedras. Até hoje não precisei fazer nenhum tipo de cirurgia, nem renal, mas eu tenho esse tipo de sofrimento, essa luta. Sou feliz, sou muito feliz, porque eu trabalho para mim, tenho a renda que eu gosto, trabalho com a minha família, e meus negócios estão crescendo. Meus negócios na internet, eu sou apaixonado por negócios na internet, sou apaixonado pelo que eu faço na internet. Por isso eu me dedico com tanto carinho, com tanto amor, estou suando um pouco aqui, porque aqui eu não tenho o ar-condicionado e se eu ligar o ventilador ele faz muito barulho. Então não reparem não. Então eu tenho, eu sou apaixonado, gosto de ajudar pessoas. Eu sei que eu não consigo atender todo mundo que me acompanha, mas gosto de ajudar. Quem me acompanha, quem está comigo, eu gosto de ajudar. Aqueles que eu posso ajudar, eu ajudo, tá? Pode contar comigo. E é isso aí que eu sou. Você que tem me acompanhado, pode continuar me acompanhando, que eu vou estar sempre podendo te ajudar, tá bom? É assim que eu faço, é assim que eu trabalho neste computador. Eu trabalho aqui, que eu organizo os meus sites, que eu desenvolvo os meus negócios, tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado. Eu te peço que clique aí no cantinho aí para poder se inscrever no meu vídeo, para se inscrever no meu canal, ou aqui no canto direito, ou aqui embaixo. Clique aí em gostei ou não gostei e comente esse vídeo, tá? É muito bom você comentar o vídeo, eu estarei respondendo a todos os comentários, seja elogiando, seja para a sugestão, seja o que for, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.